E aí E aí E aí E aí E aí É que é uma jararaca Não precisa ter medo não que está morto Ficou! 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 Que está a força de montar o nosso quinto mais conhecido da região O Neste Rio Fante Bola Abrele, abrele despacito Põe, senhores! Põe! Suéltalo, Poncho! Baja os patos, baja os patos Échale! Ya bájate! Siéntate! Ya siéntate! Weeeeee! Abrele! Agua! Agua! Fataretel asha john Shack Shack Uh! Tchau, tchau, tchau.